Olá, boa tarde, o meu nome é Luís Mestre, sou um alentejano aqui na Sega da Estrela, que já vai para os seus 30 e tal anos e estou aqui no Costante de Miralva desde 98. E até agora, pronto, temos tentado fazer o melhor de comida, de gastronomia da Serra da Estrela. Temos aqui um prato que é um dos ex-libres do restaurante, que são as batatas à pastora. É um prato confeccionado à base de enchidos e rugões, e evidente com as batatas aqui da aldeia. Temos como entradas, temos o presunto e temos o queijo da Serra, o pão de centeio, como não poderia deixar de ser. As sobremesas, pois o típico, o requeijão com o doce de abóbora. A coisa que tem estado a funcionar, apesar de não haver neve, tem havido muita gente, principalmente aos fins de semana. Sim, e ao mesmo tempo também queria agradecer a lembrar desta mostra gastronómica, mas é sempre bom. Olhem, muito obrigado e continue. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto